No chargão musical, o compositor maldito é aquele que, apesar de seus talentos, não consegue atingir a grande mídia ou se comunicar com as massas. Para mim, muitas vezes, essa definição é utilizada para mascarar a falta de talento. Mas no caso desses dois compositores, o termo maldito não só se aplica, como eles também eram espetaculares. O primeiro é o cantor americano Rodrigues. Ele é um daqueles mistérios da indústria fonográfica americana. O Rodrigues lançou dois discos, um em 1970 e um em 1961, que, apesar de serem elogiados pela crítica, foram completamente ignorados pelo público. A gravadora dispensou às vésperas de fazer um terceiro disco e o Rodrigues foi trabalhar no ramo de construção, totalmente desiludido com a música. No entanto, foi fazer sucesso na África do Sul, onde as canções dele eram utilizadas como símbolo na luta contra o Apartheid. Ele virou um documentário, Searching for Sugar Man, cujo disco está sendo lançado aqui. Ouvindo o disco, não dá para entender por que o Rodrigues não fez sucesso. Ele é uma espécie de José Feliciano mais lisérgico e com letras muito mais duras, retratando a vida de, seja traficantes ou mulheres da vida, ou pessoas fracassadas. Já o cantor Taiguara é a versão do maldito brasileiro, especialmente por causa desse disco aqui, Emira, Taíra e Pi, lançado em 1976 e recolhido por ordem do governo militar. O Taiguara, que até então era conhecido como cantor romântico, fez um disco engajado, com letras de protesto, mas sempre disfarçadas, que era o costume da época. Hoje, essas letras podem parecer ingênuas para uma geração de movimento passe livre e black blocks, mas o refinamento sonoro obtido por esse álbum raramente foi superado por qualquer outro disco de música popular brasileira. Emira, Taíra e Pi, teve arranjos do elemento Pascual e participação de diversos músicos ligados ao Clube da Esquina, como o baterista Robertinho Silva, o guitarrista Toninho Horta, o pianista e arranjador Wagner Tiso e o saxofonista Nivaldo Ornelas. Teve ainda, no violoncelo, um Jax Morellenbao cheirando a lente. Tudo isso, abrilhantado pelos vocais do Taiguara, que era um intércute do primeiro escalão. Rodrigues e Taiguara, malditos? Só se for por falta de interesse do público e não pela falta de qualidade musical.